Agradeceu ali o colombiano, o equatoriano, faz o toque pela ponta direita, outra vez o Guerrão, ele parte pra cima da marcação do Angeli, vai partir de novo, levantou a cabeça, cruzou na mão, opa! E agora hein professor? Ele marcou o pênalti? Marcou o pênalti? Ele partiu pra cima ali do Nieto? Aí rapaz! Todas as confianças, todas as fichas depositadas na perna direita do Paulo Maia, 39 minutos primeiro tempo, pode largar na frente o furacão, Pode marcar o primeiro gol, o Atlético Paranense, lá vem Paulo Maia, olha fixamente a posição do goleiro, autorizado, com o pé no pé, com o pé no pé, com o remeteu, gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Na cobrança da penalidade máxima, Paulo Maia, com qualidade, despachou o goleiro, Marcelo Lomba pro canto esquerdo, bateu forte, seco, com violência, no centro do gol, a bola entrou! Sai na frente o Atlético Paranense, Paulo Maia, há 40 minutos o primeiro tempo, Paulo Maia, que é o nome dele, 10 é o número da camisa dele, ele chutou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Sai na frente o furacão, Atlético 1, Paulo Maia, que é o pênalti mais bonito, 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 furacão em volta redonda! Sai na frente o Atlético Paranense, Atlético 1, Flamengo! Sua! Sua! Pode, pode vibrar, torcedor atlanticano, comemora este gol com Coca-Cola! Abra felicidade, Coca-Cola! Dá o detalhe do gol aí, Jaro! O detalhe é que o Paulo Baia tomou uma longa distância A galera acreditando na defesa do Lomba, gritando o nome dele